O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura à Prefeitura de São Paulo de Felipe Sabará, do Partido Novo. A decisão veio após a vice na chapa, Maria Helena, desistir da candidatura. Sabará, que foi expulso do Novo, acusado de inconsistência no currículo, disse que vai recorrer. Agora vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em entrevista ao SBT News, Arthur Duval, Mamãe Falei, do Patriota, explicou como pretende enxugar o número de secretarias se for eleito prefeito. Eu não preciso de 20 e tantas secretarias para saber que a administração do Bruno Covas é um absurdo. E eu que venho da vida real, venho da iniciativa privada, sei que quando você precisa de eficiência, você enxuga e você consegue gerir com muito mais inteligência e respeito ao dinheiro público. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha na zona oeste da cidade. Prometeu incentivar projetos voltados ao pequeno produtor rural. Nós vamos estimular um amplo programa de agricultura familiar na cidade de São Paulo, para a produção de alimentação orgânica. Ao mesmo tempo, vai ativar a economia local, porque você vai estimular os pequenos agricultores, montando cooperativas de economia solidária, comprar esse alimento para merenda escolar, além de restaurantes populares para a gente combater a fome em São Paulo. O candidato Márcio França, do PSB, esteve com comerciantes na Zona Sul e fez propostas dirigidas ao setor. Primeiro, a gente quer que os comerciantes tenham apoio da prefeitura. Hoje, eles estão muito atrapalhados com a situação financeira. Nós precisamos criar uma linha de financiamento para eles. No nosso caso, todo mundo que fechou, a gente quer que tenha uma linha de financiamento até 20 mil reais para 25 mil comerciantes, que eles possam reabrir, comprar seus novos estoques, voltar a ter emprego. No Parque do Ibirapuera, Bruno Covas, candidato à reeleição pelo PSDB, falou sobre a importância das parcerias e concessões na cidade de São Paulo. A gente já tem um ganho total de 13 bilhões de reais. Vamos continuar a avançar em projetos que inclusive já foram aprovados pela Câmara Municipal, como a questão da concessão dos terminais de ônibus na cidade de São Paulo, a concessão do serviço funerário e dos cemitérios aqui da cidade, a concessão dos piscinões. Celso Russomano teve encontro com operários da construção civil na zona sul de São Paulo. O candidato do Republicanos disse que, se eleito, vai fazer mudanças no plano diretor para incentivar novos empreendimentos e gerar postos de trabalho no setor. Nós vamos mudar o plano diretor, que é uma lei que cuida dos orneamentos da cidade, que cuida da estrutura da cidade. Nós vamos mudar a lei. Vamos mudar para facilitar a vida das pessoas. Quem quiser empreender em São Paulo, quem quiser construir, vai construir. Obrigado.